Ih, começou. Começou a pedir. Vai mais perto, Vá. Ah, Vavá, tem que jogar pertinho. Olha lá, os outros aqui querendo, ó. Olha lá, joga, pega o pãozinho aberto. Aê! Foram pegar, caiu na água. Alô, Vavá! Alô, Marinha! Ah, que bicho. Que susto. Medo. Aê! Aê! Olha que ele ali, coitada. Ele não recebeu nenhum. Joga na água que ele pega. Ele é muito vivo. Tadinhos. Aê! Ah, tadinho. Ai, o passarinho aqui, gente, tá me assustando. Ele vai pular na sua mão. Ai, que susto. Aê, a mãe, vai pegar. Aê, ele me vai pegar. Bicho danado. Tadinhos. トo. Aê, o passarinho aqui. Ah. Tadinhos. Tadinhos. Obrigado.